Como foi a abertura do nosso Campeonato Catarinense 2022? Em Tubarão, o Ercílio Luz estreou com o pé direito, o pé direito de Garrate. Depois da boa troca de passes, Pedersoli achou camisa 19 que venceu o goleiro e fez o gol da vitória do Leão do Sul. Resultado que acaba com um jejum de uma década sem vencer o Juventus. A gente esperava um jogo bem difícil como foi. O Campeonato Catarinense tem um nível de equilíbrio muito grande. É só a gente ver os resultados de ontem e os resultados de hoje. Então eu falei para os atletas em relação a gente estar atento muito aos detalhes. A gente iniciou muito bem o jogo. Tivemos algumas oportunidades de começar ganhando no primeiro tempo. Falei para os atletas no intervalo de a gente ter bastante atenção em relação à questão do contra-ataque deles e ter atletas muito rápidos. E acho que a gente conseguiu, na medida do possível, controlar essas situações de contra-ataque deles, criar algumas oportunidades e aproveitar a oportunidade efetivamente para sair vitorioso. É sempre bom começar com o pé direito, né? E agora temos que trabalhar mais ainda para que nós tenhamos uma grande equipe agora contra o Próspera, não está pele. Nessa quarta-feira, o Ercílio Luz tem um Clássico do Sul diante do Próspera. E o time da raça começou com uma derrota. Em Brusque, o zagueiro Lucas Barbosa desviou de cabeça e fez o gol da vitória do Camboriú em cima do Próspera. Em Chapecó, Perotti aproveitou a sobra da cobrança de falta e marcou, mas o juiz assinalou o impedimento. Mas depois não teve jeito. Cruzamento da direita, Perotti ajeitou com o peito e Thiago Real bateu para garantir a vitória da Chape contra o Barra. Nos outros jogos, nada de gol. Em Concórdia, não faltaram chances. O que faltou foi pontaria. E o time da casa ficou no 0x0 com o Brusque. Em Itajaí, o Marcílio Dias dominou as ações contra o Havaí, mas a alegria da torcida foi com esse banho. No fim, 0x0. E no Clássico da primeira rodada, o Figueirense empilhou chances. Mas o grande lance do jogo foi do Joinville. O Elber pegou o rebote e colocou a bola no fundo do gol, mas a arbitragem anulou. E o jogo terminou no 0x0. A segunda rodada inicia na quarta-feira. Às quatro da tarde, o Próspera joga com o Ercílio Luz. Como o gramado do estádio Mário Balsini está sem condições de jogo, a partida vai ser disputada na capital, no Orlando Scarpelli. Às sete tem Barra e Figueirense e Joinville e Concórdia. E às nove e meia, Havaí e Chapecoense reeditam a final do ano passado na ressacada. Na quinta, o Juventus recebe o Marcílio Dias às oito da noite. E Brusque e Camboriú fecham a rodada às nove e meia.